O cara que pensa em mim toda hora Que conta segundos quando eu demoro Que está todo o tempo querendo me ver Porque se preocupa com o que vou fazer E toda hora me chama pra mostrar que me ama Esse cara é meu pai O cara que sempre me pega no braço Esbarra em quem for que interrompa meus passos Tá do meu lado, onde eu estiver O herói de verdade, pro que der e vier Por mim, ele encara o perigo Meu melhor amigo, esse cara é meu pai